Olá pessoal, estou eu aqui novamente nas pitaias, hoje eu estou mais animada porque depois dessa contenção que eu coloquei, as formigas não subiram nas pitaias, elas até estiveram aqui, cortaram os feijões, olha, bastante folha cortada, mas não tem nenhum pé de pitaias danificado, elas não subiram nas pitaias. Hoje eu vou adubar essas pitaias, hoje eu trouxe torta de mamona, eu gosto muito de adubar com esterco bovino também, mas eu não estou conseguindo o esterco, então hoje eu vou adubar com uma torta de mamona. Olha, pitai está começando a brotar novamente. Olha essa daqui como que cresceu rápido o broto, está com dois brotos, ela está se desenvolvendo bastante. Essa daqui, elas não atacaram, olha, já estava com esses brotos, eles estão bem bonitos. Ontem eu tive aqui, amarrei alguns ciclodóides que estavam crescendo já, cresce rápido. Então eu fui amarrando, olha. Esse daqui eu deixei solto, porque na verdade eu vou tirar esse, eu vou deixar ele ficar mais maduro, mais firme e vou tirar, porque já tem um aqui, esse grandão aqui, olha, está saindo daqui. Então esse aqui eu tenho que tirar, mas eu vou deixar ele ficar maior, mais firme para eu tirar. Essa daqui também, as formigas não passaram por aqui, olha. Essa é uma Marmel 08, eu já consegui colocar bastante capim seco por aqui, olha. Ontem eu coloquei mais um pouco, na medida que o capim vai secando eu vou espalhando. Esse feijão daqui, olha, as formigas não atacaram, já está com feijão, olha. Já está com vagem, está com bastante vagem. Esse feijão, ele é bem rápido, olha. Já está com vagem bem grande. Olha como que está o pé de araçá. Ele está bem bonitinho. Ele estava com os galhinhos secos, aí eu podei. Agora está com bastante folhinha nova. Aqui tem um pezinho de amora. Eu trouxe esse galhinho lá de cima, em cima tem um pé de amora, então eu pudei e plantei aqui. Eu plantei vários. Mas só esse, aqui tem dois. Só esses dois que pegaram. Está bem bonitinho. Tem bastante tempo que está aqui, mas está bem pegadinho. Aqui perto do pé de araçá, tem essa mudinha de seriguela que eu plantei aqui, olha. Está toda brotadinha. No mesmo nível da seriguela e do araçá, tem esse pé de goiaba e a bananeira. Tem uma bananeira aqui em cima. Aí, no nível de baixo, tem outras bananeiras. Esse morro está sendo cortado. Ele estava muito alto, porque quando fez o platô lá em cima, jogou o barro todo para cá. Ele ficou muito alto, então eu não conseguia ter acesso. Então, ele está sendo cortado aos poucos e eu vou colocando o planto em todos os níveis. Aí fica mais fácil para ter acesso para circular por aqui. Olha como que está. Ainda falta arrumar essa parte aqui de baixo. Olha esse feijão. Olha o tamanho dessa vagem. Olha, tem bastante feijão guandu por aqui. Olha. Tem um pé grande ali. Olha que eles lá estão enormes. Olha só. Embaixo tem alguns. As formigas cortaram muitos. Mas foi importante eu ter colocado bastante, porque elas não cortaram tudo. Mas, enquanto ela estava cortando aqui, nesse lado estava se desenvolvendo. Aliás, não fizeram muito estrago. Olha esse pé de manga como está se desenvolvendo. Está bem grande. Olha essa área eu coloquei bastante abacaxi. Eu estou com bastante abacaxi plantado. Tem nessa área toda. E tem lá embaixo, olha. Do lado da cana, tem bastante abacaxi. Vai até o final das pitaias. Até lá na ponta. Os paizinhos que estão pequenininhos ainda. Mas tem abacaxi em todo lugar. Bastante. Aqui está a torta de mamona. Essa torta de mamona eu comprei pela internet. Esse pacote veio com três quilos. Já usei bastante. Hoje eu trouxe esse coco para plantar. Uma amiga me deu. Trouxe também esse pedaço de cana. Essa cana é diferente da que eu tenho aqui. Ela fica bem grossa e bem grande. Não sei o nome dela. Mas eu experimentei um pedaço. Ela é bem doce e macia. Vou começar por esse daqui. Eu esqueci de trazer a colher para medir. Eu coloco em média três colheres por mourão. Mas eu não trouxe a colher, mas eu consigo ter uma noção da quantidade. Eu vou afastar aqui a terra devagarinho. Tem que ter cuidado porque as raízes da pitai é superficial. Elas crescem para os lados. Então tem que ter cuidado para não afetar as raízes. Já encontrei uma raiz aqui. Tem que ter muito cuidado. Só um pouquinho em cada lugar. Uma colher de sopa mais ou menos. Três colheres de sopa em cada mourão que eu costumo colocar. Aí espalho aqui. Depois eu vou molhar. Um pouquinho que eu cavo eu já encontro raiz. E é só isso. Depois eu vou molhar. Que aí vai espalhar um pouco mais. Não dá para colocar o capim muito perto. Porque se não as formigas vão subir. Nas pitai através do capim. Por isso que eu estou deixando afastado. Lembrando gente que a torta de mamona. Ela não é adubo químico não. É adubo orgânico. Só que ela é tóxica. Então você tem que lidar com ela com cuidado. Utilizar ela quando não estiver ventando. E manusear com luva. Colocar a mão diretamente nela. Usar luva. Ter esses cuidados né. Tchau. 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 É bem rapidinho. Depois é só molhar. E está pronto. olha gente o meu terreno é muito inclinado então quando eu adubo, eu dou preferência para colocar o adubo nas laterais e na parte de cima olha eu dou preferência para colocar dessa forma e não na parte de baixo porque na parte de baixo ele vai descer muito rápido quando chover vai descer esse adubo rápido e não vai ficar em contato com a planta então eu coloco dessa forma porque ele fica mais tempo na planta consegui adubar todas todas adubadas é um serviço um pouco cansativo por causa do morro você tem que subir e descer o morro aí se torna mais cansativo mas é um serviço fácil olha esses capins você andar no meio do capim é muito bom você não escorrega você não escorrega o problema é que você fica preocupado de encontrar alguma cobra aí você está sempre pisando sempre circulando por aqui ele vai abaixando e aí não tem risco de cobra não risco diminui aqui já tem bastante pés de cana olha tem dessa escura aqui olha já estão bem grande então eu vou plantar a cana aqui por perto vou colocar um pouco mais abaixo olha a cana é muito simples só plantar aqui olha vendo esses olhinhos assim onde vai nascer esse aqui está aqui desse lado vou colocar aqui de lado para poder crescer desse lado olha do outro e agora é só jogar terra em cima muito simples plantada ficou perto das outras olha o coqueiro eu plantei aqui tem um ali tem um outro lá em cima na mesma direção e aqui nessa direção tem um então ficaram quatro plantadinho coloquei torta de mamona porque eu não trouxe esterco então eu plantei com torta de mamona bem minha gente terminando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado pedi para vocês se inscrever no canal e dar um like muito obrigada e até o próximo vídeo e aí Obrigado.